Bom dia, bom dia a todas e todos, deputado Paulo Ramos, vereador Paulo Pinheiro, meus companheiros, saudando vossas excelências, saúdo aqui todos, todas as autoridades, saudando o diretor do hospital Pedro Ernesto, doutor Edmar, eu saúdo aqui todos os profissionais da universidade. Quero ser breve, porque estou muito contemplado com a fala do nosso vereador Paulo Pinheiro e com todas as demais, e quero ser propositivo. Essa audiência é uma audiência que os deputados precisam ouvir mais do que falar, evidentemente. Esse é o sentido de uma audiência pública. Quero lembrar que se hoje nós temos um grave problema junto aos terceirizados? Isso não é obra do acaso. Foi esse governo que não começa agora. Esse governo é herança deles mesmos. Importante que se diga, o governo herdou a tragédia que eles mesmos construíram. Me perdoem, eu não estou personificando o debate, mas o governador pesão está no governo desde o governo garotinho. Então ele herda uma tragédia que ele mesmo participou e construiu. Não é vítima. A política de terceirização foi uma política abertamente defendida pelo governo aqui nessa casa. A política de redução do Estado e de Estado mínimo foi uma política abertamente defendida por essas figuras que hoje estão no governo do Estado. Então a terceirização não é um problema que vem do além. É fruto de uma política deliberada de redução do papel do Estado, com o discurso de que o que é público não funciona e que para ter eficácia tem que terceirizar e tem que privatizar. Falaram isso abertamente. Não mais falam porque não têm coragem, porque o resultado hoje está muito visível. Então tem responsabilidade nesse sentido. Outra, os 6% garantido na Constituição, 6% da receita corrente líquida, que na época da Constituição só existia universidade estadual do Rio de Janeiro. Hoje nós temos três universidades estaduais e hoje se o governo pagasse os 6% como determina a Constituição, isso não é paga por uma ação de inconstitucionalidade movida pelo governo Cabral diretamente nas mãos de São Gilmar Mendes, que atendeu rapidamente como é de costume. É bom dizer que hoje, mesmo com três universidades, se os 6% fossem garantidos como a Constituição garante, a autonomia da universidade estava resolvida. E eles não fazem esse pagamento. Insistem em não pagar. Insistem em jogar sobre a universidade, sobre a reitoria e sobre o hospital a ideia de uma má gestão. Sabemos perfeitamente hoje quem não consegue ter uma gestão. Porque quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. Quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. É um governo que acabou de aprovar nessa casa o pagamento da conta de luz da supervia. Acabou de aprovar nessa casa o pagamento da conta de luz da supervia. Significa pagou a conta de luz da Odebrecht. É o mesmo governo que não tem dinheiro para garantir o pagamento, aquilo que está garantido no orçamento para o hospital Pedro Ernesto. É essa cobrança que a gente precisa fazer. É essa cobrança fundamental que a gente tem que fazer. E mais do que isso, essa dívida que hoje tudo justifica, também tem um esclarecimento importante. É verdade que o preço do barril do petróleo hoje está muito baixo. É verdade que existe uma crise econômica. Isso é fato. Mas é fato que a crise econômica do governo do estado do Rio não começa com isso. Isso é mentira. Isso precisa ser esclarecido até para poder gerar uma cobrança devida, deputado Paulo Ramos, vereador Paulo Pinheiro. O governo, quando tinha o alto preço do barril de petróleo, contraiu inúmeras dívidas para esse estado. Foi ao longo do governo Cabral e ao longo de todo o governo do próprio Pesão, recente governo, que eles ampliaram demais a dívida do estado. Hoje, a dívida do estado, deputado Zaqueu, ultrapassa os 90 bilhões. O orçamento ultrapassa os 80. Se hoje fôssemos pagar o que devemos, daria mais do que um orçamento inteiro. O problema é que essa dívida foi absorvida num período em que não estávamos na crise econômica, que não tínhamos problema do barril de petróleo. Então, não dá para colocar na conta de uma crise econômica específica agora o endividamento do estado que causa todo esse caos no setor público. Hoje, o orçamento paga de juros e encargos da dívida 7%. Isso é mais do que se investe na saúde, é mais do que se investe na educação, é mais do que se investe na ciência e tecnologia. É de pagamento de juros da dívida. Nós queremos saber que dívida é essa. Nós queremos saber por que as isenções das grandes empresas que não geraram os empregos prometidos não são alterados. E o preço que se paga com essa dívida é o sucateamento do Pedro Ernesto. É isso que a gente precisa debater. Nós precisamos debater, a gente tem uma crise, mas quem vai pagar essa crise? Qual torneira será fechada? Não aceitamos e a sociedade não pode aceitar que a torneira fechada seja do hospital Pedro Ernesto. Essa é a questão central. E aí, entra um elemento que eu acho que é decisivo, que nós temos que exigir aí a minha proposta, deputado Paulo Ramos, que a gente vá ao presidente dessa casa e exigir um colégio de líderes específico sobre a questão do hospital Pedro Ernesto. Porque é inconcebível que a natureza do hospital, que é um hospital universitário, seja ferida. É inconcebível. É um hospital que tem pesquisa, é um hospital de ensino e é um hospital também de atendimento. Nós podemos aqui justificar a defesa do Pedro Ernesto com o atendimento, mas a natureza do hospital precisa ser respeitada. E aí, é decisivo que o secretário de saúde participe de uma nova audiência pública, que pode ser na UERJ, que pode ser no Pedro Ernesto, que pode ser aqui. Mas tem razão o Gaúcho, que me roubou a parte da fala, que o secretário de saúde, assim como o secretário de ciência e tecnologia, precisam ser convocados. Convocados. Nós temos esse expediente. Precisam ser na próxima e de imediato, sejam convocados. E se não vierem a uma convocação, estão cometendo crime de responsabilidade. Isso está claro na lei. E vão ser denunciados por isso. Então, além de marcarmos uma nova audiência pública, convocando os secretários, exigir do presidente dessa casa, com quem hoje no jornal eu tenho total acordo, o presidente do PMDB diz que o governo do PMDB é muito fraco, concordamos pela primeira vez, dizer que a gente precisa de uma audiência pública com essa convocação e de um colégio de líderes, com todos os líderes de todos os partidos, na presença da nova reitoria da UERJ e na presença do Hospital Pedro Ernesto. Eu acho que são passos decisivos que cabem ao Legislativo, que é um poder fiscalizador e eu tenho certeza que não vai abrir mão do seu papel. Obrigado. Parabéns a toda a mobilização dos profissionais da universidade. Obrigado. Obrigado.